Ateliê na TV, oferecimento, Acrilex, Círculo, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho, pela enorme audiência, inclusive audiência lá em Israel. Meu filho Rony está acompanhando o programa, um beijo para você Rony, muitas saudades, te amo, e falando em coisa boa, olha só essa linda camisa da Burg, vou dar um beijo para todo mundo lá da Burg, aqui em São Paulo, quer dar uma roupa diferente para o maridão, para o seu filho, estou chique de Burg, até as minhas convidadas aqui, a Faiga e a Bete falaram que eu estou elegante aqui, acesse o The Instagram da Burg, cada camisa bonita, a Burg voltando a me vestir, obrigado pelo carinho aí. E é o seguinte, meninas, daqui a pouco, a Bete, assim como a Faiga, vão trazer tendências do mundo do artesanato, é isso? Isso mesmo. Dicas para facilitar para o artesão ser um sucesso. Sim, a gente vai contar um pouco do que o pessoal quer comprar, o que está na moda e como a gente pode adaptar isso para o artesanato. Elas que são ícones do artesanato, há muitas primaveras e invernos, já já, não vou falar a realidade, mas eu conheço elas há muito tempo. Já já, elas vão trazer tudo sobre o mundo do artesanato e onde investir também, para que caminho o artesão deve seguir para ter mais sucesso. Muito bom. Até daqui a pouco, calma, meninas. Mas é o seguinte, do meu lado esquerdo eu tenho ela, a Maria Dantas, que acordou cedo para vir de Guarulhos, para trazer para vocês uma ursinha linda numa toalha de mão, fácil de fazer, bom dia, bem-vinda. Eu que agradeço por estar aqui, agradeço a oportunidade por estar conhecendo vocês pessoalmente, agradeço, gratidão mesmo por estar aqui. Ah, gente, que agradece o carinho. E é uma peça, né, a gente sempre fala, quando a gente fala de pintura em tecido, né, Maria, que é treino, né? Muita gente fala, ah, eu não vou conseguir aquela coisa toda, fica até um pouco com receio. É treino mesmo? O que você indica, principalmente para aquelas que estão chegando agora no mundo da pintura? Sim, é treino, com certeza é treino. Eu sou uma professora de pintura em tecido, então tem quatro anos que eu estou definitivo na pintura em tecido, porque minha carreira já tem dez anos, né? Você é formada em quê? Só na pintura em tecido mesmo. Não, mas qual que era a carreira de dez anos? Não, eu não tive carreira, antigamente eu trabalhei em outras áreas. Ah, eu pensei que você falou, abandonei a minha carreira para estar quatro anos na pintura. Não, não, é que eu estou definitivo mesmo na pintura em tecido fazem quatro anos. Quatro anos, entendi. Então, é tudo, tem que treinar mesmo. Treino. Eu treino todos os dias, então cada dia é mais um aprendizado para a gente. Ótimo. Então é treino mesmo, meninas. Ótimo. Bora para a nossa aula, eu vi que você já trouxe aqui um pouco adiantado. Sim, adiantei um pouco. Nesse barrado, na toalhinha, a gente vai trabalhar hoje, né? Sim, é uma peça infantil, tá? Aqui eu estou fazendo uma ursinha, tá? Então, ó, aqui eu deixei essa parte do narizinho dela, eu vou aqui, eu uso pincéis da Condor, tá? São de cerdas naturais, com o pincelzinho seis mesmo, eu vou dar preenchendo, tá? O focinho. Dentro do risco que você previamente colocou, né? Isso. O focinho, a orelhinha dela, então são tudo nos mesmos tons, tá? Para preenchimento, a gente não tem uma necessidade de estar colocando um pouco a tinta, tá? Eu sou presta para estar colocando um pouco a tinta quando a gente for fazer sombreamento, tá? Perfeito. Ó, eu vou mostrar um detalhezinho aqui na boquinha dela. Deixa eu só lavar aqui o pincel. Ó, com siena natural, aqui eu estou pegando o pincelzinho de numeração dois, tá? Pega bem pouquinho a tinta, tá? Na pontinha do pincel. Ó, a sombra vai aqui embaixo e sempre vai esfumando. Então vocês vão arrastando essa tinta para tirar o excesso, tá? Abaixo do narizinho, tá? Agora eu vou... Ó, esfuma bem, tá? Aí, está mostrando bem aí. Perfeitas imagens. Inclusive, está mostrando o jeito que você pega na virola do pincel, apoiando a sua mão, dando uma firmeza maior na hora de você pincelar. Isso é importante, essa imagem, que todo dia tem gente chegando, né, Maria? A gente gosta de... Com certeza, com certeza. ...de explicar bem detalhado. Sim. Né? Eu vou estar fazendo um passo a passo aqui também, rapidinho, assim, dessa linguinha dela aqui, ó. Então, eu preencho, tá? Com a cor Flamingo, tá? Eu estou usando o mesmo pincelzinho de numeração 2, tá? Vamos preencher. E com a sombra, a gente vai usar o púrpura. Pega bem pouquinho a tinta no pincel. Sempre que vocês for trocar de tinta, tá? Lava o pincel, seca bem, tá? Ó, pega bem pouquinho a tinta. Bem pouquinho mesmo, tá, gente? E põe só aqui, ó, no cantinho. E esfuma, vem varrendo essa tinta pra estar tirando o excesso, tá? Já a luz, é... Eu vou dar com batidinhas. Com o mesmo pincel, com o branco. Bem pouquinho a tinta. Ó, a gente vai dando batidinhas, tá? Pra dar o volume na linguinha dessa ursinha, tá? Bem simplesinho, tá? O laço dela, eu vou fazer com a cor pink. Então, a gente vai preencher esse lacinho. Vou só pegar um pincel aqui maior, tá? Todos são da Condor, tá? Esse aqui é o 454, a numeração é o 12. Com a cor pink, a gente vai preencher. Usei o mesmo... Usei o mesmo tom, tá? Nessa parte de cima também, tá bom? Pra parte de cima, né? Isso. Então, vocês vão preencher. Mas é só preencher dentro do risco que você tinha já. Isso mesmo. Passado pra essa toalha. E como nós estamos ao vivo pra todo o nosso Brasil, gostaríamos muito de saber em que lugar do Brasil vocês estão acompanhando o programa. Se é daqui de São Paulo, se é de Guarulhos, da cidade da Maria Dantas, se é de Minas Gerais, Rio de Janeiro, pessoal de Brasília, turma do Nordeste sempre acompanhando. Pessoal do Rio Grande do Sul. De que cidade vocês estão hoje, agora, acompanhando o nosso programa? Qual é o canal da cidade que vocês estão assistindo? E quem tiver perguntas pra Maria Dantas em relação à peça dela, fique à vontade. Fiquem à vontade. Ou quem quiser tirar dúvidas com essa dupla, que é a Beth e a Faiga. Quem quiser fazer perguntas sobre o mercado de artesanato, pra que lado deve seguir. As duas são, na verdade, elas trazem muitas ideias pra você também poder ser um artesã de sucesso. Então, já já elas vão bater um papo comigo e com vocês, mas quem quiser tirar alguma dúvida, mande a sua pergunta no deísta. Bom, simplesmente, beijos pra ambas as meninas que estão aqui. É sempre muito legal receber o carinho de todas vocês. Ah, sim, é ótimo. A gente também tá aqui, ó. E também falando, pessoal aí em casa, que é um desenho muito versátil, tá? Vocês podem estar fazendo em fraldinha, tá? Então, peças de bebê como fraldinha, bode de bebê. Então, aproveita aí vocês que são artesãs e mandem ver aí, tá, gente? O que que tá em alta lá que o pessoal tem te pedido? Então, a gente trabalha, como eu trabalho, com panos de copa e toalhinhas, assim. Temas infantil é um tema bastante, que sai bastante, tá? Tem procura, né? Tem, bastante procura. Então, pras mamães, as vovós, sempre tá dando aí pra os netinhos. Então, é uma ótima opção pra vocês estarem fazendo aí, tá? Pra dar de presente, pra... Ou então, pra completar o enxoval aí do bebê. Sim. Então, é muito bom. Então, aqui, continuando aqui no lacinho, ó. No lacinho, eu só fiz, tá? A sombra com púrpura, tá? Põe a tinta sempre na pontinha do pincel e vai esfumando, tá bom? E luz foi com o branco. Vocês vão esperar secar, tá? E a gente vai refazer esse trabalho, ó. Essa parte tá seco. Vou fazer uma demonstração aqui. Nessa parte que tá seco, ó. Aqui eu vou trabalhar com luz seca. Então, ó. Bem pouca tinta, só com o branco. Pontinha do pincel. Coloca, ó. Aqui eu vou colocar um pontinho. No outro lado que não ficou tinta, vocês esfumam essa tinta que vocês colocaram, tá bom? Ó. Isso dá um volume no trabalho, tá? Então, essa é a minha forma de trabalhar. Então, sempre com pouca tinta na pontinha do pincel aí pra vocês estarem deixando uma ursinha assim bem linda. É, tá mostrando bem, perfeito, né? Um pouquinho de tinta acaba fazendo toda a diferença, né? Faz, faz. O segredo não é colocar muita tinta. A gente só pode colocar muita tinta na hora mesmo que é pra preencher. Vai aos poucos. Na hora que a gente vai trabalhar contorno, aí é bom a gente trabalhar com bem pouquinha tinta, tá? Olhinho dela é bem simples, tá? É, eu só preenchi mesmo com branco e preto, tá? Vou demonstrar aqui. Vou pegar um pincelzinho menor, tá? Um, dois. E vou fazer o preto. Toma cuidado com o preto, tá, gente? Pra não tá murchando aí nem sujando. O preto tem que dar cuidado. Você, quando pinta, põe uma foto de uma peça pronta do lado ou a própria peça? Como é que você indica aí pro pessoal dar uma olhadinha lá? Uma referência, na verdade. Eu indico, sim, pra minhas alunas, tá? Eu indico pra minhas alunas que sempre é bom, sim, a gente ter uma peça como referência. Ou pronta ou uma foto. Sim, uma foto ou pronta pra você tá se espelhando naquela foto, pra você tá deixando assim, bem, é, pra chegar bem perto do resultado. Bem parecido. Bem parecido, isso mesmo. Vou fazer um contorno aqui, tá? Ó, nesse olhinho. Eu faço com marrom, tá? Sempre dilui a tinta, tá? Eu uso a aquarela silk, da Acrilex, tá? Pra gente tá diluindo. Então vocês vão pegar o marrom e bem pouquinho a tinta. Vão colocar... E vão colocar só algumas gotinhas, tá? Isso aqui é que corra melhor o pincel. Isso. O diluente serve pra isso, pra gente trabalhar o contorno. Fica bem suave, bem delicado, tá? Pra tinta deslizar no tecido, tá? Como é uma toalha, a toalha é muito gostosa de pintar, tá, gente? Toalhinhas assim, infantil. Tem essa faixa, né? Que tem a faixa de pintura. É muito gostosa. Vocês vão amar tá pintando aí na toalhinha. Ó. Pra contorno do olhinho, focinho, e em volta dela, eu usei a cor marrom mesmo, tá? Então vocês diluem bem essa tinta. Mão leve, ó. Eu apoio o meu dedo. Minha mão em cima do dedinho, do dedinho mendinho. Então presta atenção também se aqui não tá úmido pra vocês colocar e não manchar, tá? Ó, perfeita imagem pra que realmente o pessoal de casa possa aprender os nossos câmeras trazendo todos os detalhes, principalmente pra você que tá começando no mundo do artesanato e quer essas imagens pra aprender. E não é à toa que a turma de Guarulhos tá acompanhando. A Ana Maria tá mandando beijo. Sou de Guarulhos, Doutor. Grande beijo a todos. Lá é Canal 12, TV aberta. É, Canal 12, sim. Canal 12 lá em Guarulhos. Tô mandando beijo pra você. Beijo. A Elin tá amando a aula. A Eliana de Suzano também acompanhando. A Liliane é de Petrópolis. Tá todo dia assistindo lá no Rio de Janeiro. Lá é Canal 15. Um beijo pra turma também de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Margarida de Osasco, assim como a Rosa, também de Osasco, mandando beijos. Já a Líria tá acompanhando do Guarujá. Alô, Litoral de São Paulo. Ó, Guarujá. Canal 526 da Vivo. E a Silete tá acompanhando lá de Curitiba, canal 17 da Sky. E ela diz assim, o meu dia só começa depois do ateliê. Obrigado pelo enorme carinho. Muita gente chegando, como é o caso também da dona Socorro, que tá mandando beijo pra você, lá do Ceará. Ó, beijão. Alô, Fortaleza. Alô, Ceará. Lá é Canal 19. Ou seja, tão vendo de Curitiba, tão vendo de Guarujas, tão vendo de Osasco, tão vendo do Ceará, tão assistindo do Brasil inteiro. Não esqueça de falar de que lugar do Brasil vocês estão hoje acompanhando o nosso programa nessa linda terça-feira. E se puder, conte qual é o canal da sua cidade, da sua região. E por enquanto, é o seguinte, Maria Dantas, nenhuma pergunta, e sim muitos beijos pra você. Ai, eu que agradeço. Estão gostando muito da aula. Eu vou rapidamente mostrar os produtos da Aclex, aí a gente já volta pra nossa aula. Tá bom. Até pra mostrar pro pessoal a grande variedade de materiais que a Aclex tem pra você, que ama trabalhar não só com pintura em tecido, como artesanato variado. E aonde que eu encontro os produtos? Estão tá nas lojas de todo o Brasil. São mais de 10 mil pontos de venda que vocês encontram a variedade de materiais que a Aclex traz pra todos vocês. Vocês estão vendo aí, fashion colors, tinta de tecido, com uma enorme variedade, entre outros produtos. Você que tá chegando no mundo da artesanato, sabe como é bom ter Aclex do nosso lado. E a ótima notícia é que eles estão também trazendo uma linha escolar muito boa e com uma grande variedade de materiais pra auxiliar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho. Então, a turma que tá chegando agora vai aproveitar a qualidade dos produtos da Escolar com Aclex. Então, no Volta às Aulas, só vai da Aclex sem falar dos inúmeros produtos que nós, que amamos artesanato, podemos explorar todos os nossos dias. E Aclex são muitos, milhares de produtos com muita pesquisa. Agora, essa nova massa de biscuit, que tem mais tempo de durabilidade, né, pros lojistas poderem ter. Enfim, muitas pesquisas acabam trazendo pra vocês produtos de excelente qualidade. Olha aí os produtos que eu falei pra linha escolar. Muito legal. Esse guache bastão. Tem os brinquedos também. Então, é muito, 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 muito bom termos Aclex pra nós que amamos artesanato e pra criançada que quer explorar também muita criatividade com esses variados produtos. Bom, eu vou finalizar aqui o olhinho bem simples, tá? Depois que a gente preencheu tudo. Eu vou tá pegando a própria ponta do pincel mesmo, tá? Você que não tem pinta-bolinha, pra você ver como a gente pode tá substituindo aí o que tem em casa. Tá? Vamos pegar o pincelzinho mesmo da Condor, o filete, e com a pontinha dele a gente vai pegar um pouquinho só de branco e vai fazer a bolinha do olho aqui da nossa ursinha, tá? Vamos trabalhar um pouco com sombra seca? Vou vir aqui, ó, nessa nuvenzinha. Na nuvenzinha, eu preenchi ela com azul bebê e fiz a sombra com azul inverno, tá? Então, com um pincelzinho dois, pouca tinta no pincel, a gente agora tá trabalhando sombra seca, tá? Ó, bem pouquinho a tinta, e vocês vão, ó, colocar aqui, varrem essa tinta esfumando, tá? A gente tá realçando essa sombra, dando mais profundidade no desenho, tá? Então, trabalha aí com leveza, pouca tinta, sempre esfumando. Para contorno, eu também já fiz com a mesma cor, tá? O mesmo processo que vocês vão fazer aí na casa de vocês aí, pra tá fazendo igual a gente fez o contorno aqui na ursinha, tá? Ó, e luz só com branco. Pontinha do pincel, bem pouquinho a tinta, coloca e esfuma essa tinta, tá? Bem pouquinho. Ó, coloca e esfuma. E faz o mesmo processo aqui no olhinho da nossa nuvenzinha. Só um pinguinho mesmo, ó. Então, dá pra tá trabalhando aí com a pontinha do pincel mesmo, vocês já fazem aí o olhinho da ursinha e da nossa nuvenzinha. Que graça que fica, né? A gente fica olhando aqui a pintura, é claro que é muito treino, então a professora que vem aqui não consegue ensinar toda a peça, né? Mas ela acaba trazendo dicas. Você quer trabalhar com o extenso pra fazer aquele acabamento bacana? Que eu acho que é legal, o pessoal adora também utilizar o extenso. O extenso. Que facilita demais, né? Pra quem tá começando principalmente, né? Sim. Ó, no extenso, eu só vou tomar cuidado aqui que a gente colocou aqui o olhinho na nossa nuvenzinha, tá? Eu vou... Presta atenção também na hora que vocês forem fazendo aí pra vocês não borrar, ó. O extenso é muito simples, você só vai posicionar ele, tá? Aqui eu tô usando o pincel... O extenso, ele é da Litoarte, tá? O ST317. E o pincel, pra gente tá fazendo... É... Pra tá batendo o extenso, a gente vai usar o da Condor 462, esse aqui é o 8, tá? Que é o Pituá, né? É o Pituá. Tá. Conhecido mais como Pituá. Vou usar o Flor de Malva. Pega bem pouca tinta e tenha sempre um potinho pra vocês tirarem o excesso, tá? Bate essa tinta num... num potinho e tira o excesso no pano. Aí. Produção fica passando tempo a professora, aí desconcentra a professora. Desconcentrei. A professora tava ali e tal. O tempo tá acabando, tá acabando. Será que é fácil vida de professores, gente? Então, ó, em movimentos circulares, tá? Não coloca muita tinta no pincel. Vai varrendo assim, ó. Em movimentos circulares. Olha só. Ó. É mais pra dar um detalhezinho. Sim, é mais detalhe. Esse fundo foi bem simples, tá? É só pra dar o detalhe mesmo. Então, qualquer um consegue tá fazendo aí no lar de sua casa. Bem simplesinho uma peça, tá bom? Olha que bacana. Primeira vez aqui da Maria Dantas conosco. Vamos colocar o The Instagram e mais do que nunca. Vamos todos prestigiar o trabalho dela que veio especialmente de Guarulhos pra estar aqui com a gente, né? Então, anote aí. Arte, artes, né? Tudo junto. Underline, Maria Dantas, também tudo junto. Artes, com o T-Mundo, A-R-T-S, underline, Maria Dantas, tudo junto. E aqui eu tô vendo que você tem várias peças, sugestões da Disney também. Sim. Quem gosta do Mickey, do Pateta, da Minnie também, vai curtir muito as sugestões da Maria Dantas. eu vi que você trouxe aqui pro nosso cenário vários personagens, né? Então, tem vaquinha, tem Papai Noel, tem de tudo um pouco aí pra quem tá chegando aqui e quer aprender a trabalhar com pintura. Sim. E é treino mesmo, né? É treino mesmo. Vamos chegar lá. É treino. Com certeza chega sim, gente. É só, basta vocês querer e respeita sempre o... cada passo a passo da pintura. É lindo, né? A gente olha aqui as pinturas e que essas cores desses pincéis, dessas pinturas todas, né? Da Maria Dantas possam trazer cor, alegria pra casa de vocês. A gente adora mostrar pintura em tecido porque a gente sabe, né? O quanto é legal esse universo da pintura, né? Sim. O quanto é mágico. Com certeza. E aqui você trouxe uma... Perdão, uma peça infantil que imagina só o neném, né? As crianças recebendo em casa. É uma ótima peça também pra usar aí no começo do ano, volta às aulas. Uma peça que sai bastante que é a toalhinha assim, a toalhinha de mão. Muito legal. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar os produtos da Malulia Armarinhos. Depois vai ter bate-papo com a Beth e com a Faiga. Malulia Armarinhos tem uma grande variedade de materiais. A loja tá na 25 de março. Já imagina o preço, hein? Rua 25 de março, número 717. Então, você que tá acompanhando aí o nosso programa, pode pessoalmente ir na loja que fica na Rua 25 de março, 717, ou também pelo site. Muita gente nos acompanha Brasil afora, né? Então, vendo aqui mensagens vindo do Brasil inteiro e vocês que estão nos assistindo em qualquer parte do Brasil poderão acessar o site maluliaarmarinhos.com.br. Eles enviam os materiais pra todo o Brasil. Então, você às vezes tá acompanhando de Goiânia, o pessoal tá em Minas Gerais, litoral, interior, encontra tudo no site maluliaarmarinhos.com.br. E é preço de 25 de março. Não esqueça de colocar o cupom que é AteliernaTV10. Por que que eu tô falando? Porque você colocando o cupom vai ter um desconto pra lá de especial. Então, aproveite, acesse o site e fique por dentro de todas as novidades da Maluli Armarinhos, tá? Só agradecer demais a turma da Maluli e lembrar que a loja fica na 25 de março, número 717. A turma de São Paulo já sabe. É só ir lá pessoalmente e aproveitar todas as novidades. Vamos colocar imagens de Curitiba porque temos a última vaga pra encerrar a nossa caravana pra Curitiba. Se você ainda não conhece Curitiba, vai poder conhecer Curitiba junto conosco. Então, mais do que nunca, vamos aí aproveitar a nossa imagem aí pra você que tá acompanhando o nosso programa aí, ó. Mais do que nunca aí, última vaga pra caravana pra Curitiba que será do dia 3 até o dia 6 agora de setembro, de outubro, perdão, de 3 a 6 de outubro e não esquecendo que as vagas são limitadíssimas. Pra você que tá chegando agora e quer aproveitar, acesse o nosso site e tá aí também aparecendo pra vocês o número do WhatsApp pra que hoje, quem sabe, você possa garantir a nossa última vaga. Acabou as vagas para a caravana Curitiba. Muito legal, né? A gente vai visitar uma feira lá em Curitiba e a gente vai passear no Tremorretes, a gente vai passear nos pontos turísticos da linda Curitiba no Paraná. Então, você que tá acompanhando aí o nosso programa e quer aproveitar essa última vaga, é bom você entrar em contato o mais rápido possível. Aí nós temos no final do ano a nossa caravana Natal Luz, Gramado e Canela. Você já conhece a Serra Gaúcha? Gramado e Canela? Já são duas cidades lindas, maravilhosas, a verdade é essa. Mas no final do ano elas ficam mais lindas ainda com esse tema de Natal. Chama Natal Luz em Gramado. Gramado e Canela. E a gente vai visitar Gramado, visitar Canela no final do ano onde toda ela se transforma no Natal Luz em Gramado. Então é muito legal. Perdão. Inclusive tem muita gente que leva filho, filha, neto junto para esse passeio. Mas só lembrando que temos aí últimas três vagas para esse Natal Luz em Gramado. Então a ótima notícia é que nós teremos ao longo desse ano ainda algumas caravanas. Então tem Curitiba, nós temos Natal Luz em Gramado e tem Recife, se eu não me engano, também vagas encerradas. Então nós temos aí várias opções para você viajar e no ano que vem nós iremos para Inhotim, Minas Gerais. No ano que vem tem Monte Verde também em Minas Gerais. Nós temos algumas caravanas e está confirmado o nosso Cruzeiro. Sim, em fevereiro do ano que vem sairemos de Santos aqui no litoral de São Paulo sentido Itajaí, Balneário Camboriú, sentido Montevidéu e Buenos Aires. Então teremos o Ateliê na TV em alto mar. Vamos passear, vamos se divertir e fazer artesanato dentro do Cruzeiro. E a ótima notícia é que esse Cruzeiro que eu estou comentando ele sai de Santos sentido a Argentina, Buenos Aires, Montevidéu e também Itajaí. Para informações de todas essas viagens e claro sobre o 12º Festival de Cursos de Águas de Lindóia é só entrar nesse QR Code que está aqui do meu ladinho. Só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou mandar mensagem para esse número do WhatsApp ou se quiser ligue para conversar com a nossa equipe. Quem já conversa com a Nídia, com a Marta, com o Araújo, o Eduardo, é só conversar com eles e garantir uma vaga para colecionar momentos de felicidade junto com a família Ateliê na TV. A gente não vê a hora de ter você conosco nas nossas viagens. Bom, é o seguinte, já estou aqui com o meu banquinho porque agora a gente vai bater papo com a Beth e com a Vaiga. Bom dia, meninas. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Você fica falando de viagem só fica com vontade, né? Nossa, como é bom viajar, né? Nossa, eu amo. E essa viagem do Buenos Aires e do Cruzeiro é um sonho. Já fez Cruzeiro? Não, morro de vontade de fazer justamente esse percurso. É muito bom. Quem sabe? É uma viagem que a gente se diverte e tal. Mas não vamos falar de viagem agora, não. Nós queremos saber o seguinte. Vocês estão se especializando para ajudar o artesão. E o mercado de artesanato cresceu muito nesses últimos anos, né, Beth? Sim, e assim, é uma coisa interessante da gente ver, como você falou agora no começo, a gente tem muitos anos de estrada, né? Sim. E o artesanato sempre esteve assim, dentro da moda, tal, mas meio que no paralelo. A grande diferença desses últimos tempos é que o artesanato passou a ser uma tendência de moda mundial. Então, hoje, o mundo inteiro virou os olhos para o artesanato, para o fazer artesanal, porque ele engloba a sustentabilidade, que é um tema recorrente. Terapia. Terapia. Então, hoje é mais a sustentabilidade do que a terapia. A terapia, ela entra no critério do social, porque ela traz o bem-estar. Mas o artesanato, ele está em alta por conta de ser um trabalho limpo, é um trabalho que não envolve trabalho escravo, ele é um trabalho... Único. Único. Então, o fazer manual, né? Sim. Ele é bom para o planeta, porque ele não é tão poluendo, ele tem uma possibilidade de não ser poluente. Tem uma série de setores, de fatores ali que levam. E nunca a gente teve um artesanato tão em alta e com tantas possibilidades de a gente poder aproveitar essa fartura de procura em prol do nosso produto artesanal, né? Ó, já estão me falando que tem perguntas aqui no The Instagram. A gente vai deixar o nosso The Instagram e vocês separaram algumas imagens, né? Sim. Para a gente falar um pouco desse mercado em geral, né, Fai, que vem crescendo muito nos últimos anos, principalmente. E você sabe que falando da sustentabilidade, tem muita gente já atuando de forma sustentável sem saber. Por exemplo, o ateliê com você faz algo que é muito sustentável e que é muito tendência, que é agrupar pessoas para discutir, para falar sobre artesanato, sobre algo que seja comum. A Maria falou lá do usar a pontinha do pincel para aproveitar material, estudar alternativas para poder fazer o seu trabalho. Isso é atuar de forma sustentável. Então, porque ele envolve meio ambiente, governança e sociedade, né? Então, a gente está... E o social. Então, a gente está falando de muitos campos sem saber, às vezes, o que é tendência. Então, o artesanato, mais do que está na moda, porque a moda, ela é a grande divulgadora, né, das tendências, mais do que está na moda, ele é uma... um lifestyle mesmo, uma forma de viver, uma forma de agir. Exatamente. Acho que com qualidade, né, e com essa responsabilidade ambiental, né? Exato. A gente está vendo o que é o Canal Craft, para quem não sabe ainda, né? Isso, mas claríssimo. E tem gente acompanhando no Brasil inteiro. O que é o Canal Craft? O Canal Craft, nós... Eu e a Frega, nós somos jornalistas, né? Há 30 e poucos anos, enfim. E a gente... Nós viemos das revistas, quem não sabe, fazia revista da Ateliê na TV com o coração. Lembra que tinha revista da Ateliê na TV? Elas que faziam lá. A gente tem um carinho. A saudade da revista, né? E como jornalistas, a gente criou um espaço de informação voltada para o artesanato. A gente sempre... Eu fiz muita revista de passo a passo, a gente fez muito... Só que, assim, faltava um veículo de comunicação para o segmento que falasse para o artesão dicas de empreendedorismo, de sustentabilidade, de informação, notícia. Como se afirmou? E aí nasceu o Canal Craft com esse propósito. Então, hoje nós temos o PodCraft, que é um podcast com um elenco de primeiras, são 119 episódios já com... Nossa, está tudo no The Instagram também? Está, está. Não, é no YouTube. No YouTube. No YouTube é completo. Mas pelo The Instagram a gente tem acesso a tudo. Lá no Canal Craft Oficial, que é o The Instagram, vocês vão ver tudo isso que o Canal Craft oferece para o artesão, né? Nós temos uma newsletter também que é semanal, onde a gente traz pílulas de tendência, o que está que nem agora, que a gente vai colocar no ar daqui a pouco. São cinco famílias de cores que vão estar... Você tem uma ideia como a gente já está pensando, em 25, no verão de 25, primavera. Então, assim, dá tempo do artesão ir se preparando, sabendo as coisas que vão acontecer e ele vai no material, vai vendo, ah, passou naquela loja, no Malú... Como é o nome da... Malúli. Malúli. Você vê, ah, vai com essa cor que ela é tendência, já aproveita e compra. Ô, Bete, o que que vocês... Vocês, assim como eu, nós somos ainda da geração antiga de revistas, né? A gente falou de revista, a gente fala de televisão agora, o programa ainda acompanha, muita gente assiste pela televisão, mas o que que vocês enxergam o online, né? Inclusive para o artesão, esse desafio de ter que vender através do celular, de ter que mostrar o nosso trabalho online também, como é que vocês enxergam esse desafio online para as pessoas que estão agora fazendo artesanato e querem usar dessa plataforma para vender, para conectar com outras pessoas? O online, ele virou o grande disseminador, né? De todo, não só do artesanato, mas de todos os trabalhos. Ele é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas existe hoje uma cobrança muito grande para que todo mundo faça tudo, né? E aí, quando você faz tudo, você não faz nada muito bem, né? Você vai fazendo as coisas meia boca. Então, assim, o ideal é você identificar em primeiro lugar qual é o seu público-alvo, para quem é que você está vendendo, para quem é que você faz o seu trabalho e qual é a linguagem que este público melhor responde e se for ali no online, aí você usar a linguagem adequada para poder falar com ele, porque talvez não seja... Descobrir o público-alvo. Exatamente. Fazer um estudo para ver, olha, eu trabalho com biscuit. Estou dando um exemplo, né? Claro. Procurar o público que quer comprar o meu biscuit e em cima disso começar a trabalhar. Como que ele conversa, o que ele gosta e como que ele gosta de receber informação e oferta? As minhas postagens devem ser referentes ao que ele gosta de receber. E talvez não seja exatamente postagem, talvez não esteja no online, talvez esteja aqui na TV, talvez esteja só no... Tem outras formas. Talvez esteja na Filipeta ainda, a gente não sabe. Mas é importante a gente destacar que hoje, especificamente nesse período que a gente está vivendo, a gente está passando por uma transformação muito grande dentro do mercado, dentro do... essa angústia dessa mudança está em todos os setores, que é o acesso à inteligência artificial a favor do teu trabalho. Então, hoje você tem a inteligência artificial trabalhando de todas as formas possíveis. Então, assim, um chat GPT que chegou hoje, que todo mundo tem acesso, quem tem um celular pode ter um acesso ao chat GPT, mas como que eu trabalho no chat GPT? É desesperador. O Diogo da produção ele pegou uma imagem minha, eu vendendo produto de cosmético, não foi nem eu, com a minha voz. Olá, você quer comprar um produto de cosmético? Não era eu, não fiz essa... Eu não fiz esse merchan ainda, né? Vou chegar lá. A gente chega... Mas é interessante a gente entender. Existe toda uma coisa que fala, nossa, meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Só que hoje a gente tem estudado, a gente está preparando, se preparou já para poder falar mais sobre isso. É um instrumento na mão da gente fascinante do tanto. É só fazer esse instrumento e trabalhar a nosso favor. E a hora que você entender... Vamos colocar o nosso The Instagram, até porque eu quero... Se vocês tiverem perguntas para essas duas em relação ao seu artesanato, como se posicionar, como vender mais, alguma dúvida em relação ao mercado de artesanato, aproveite para ir lá no nosso The Instagram e não esqueça de falar de onde estão acompanhando, como é o caso da Sueli, que está acompanhando lá no Rio de Janeiro. Beijo, Sueli. Obrigado, lá é canal 27 da Claro. Não esqueça de falar de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando. E a Andressa está mandando um beijo especial para as duas. Ela está acompanhando de São Bernardo do Campo. Outra Andressa. Muito legal. Não esqueça de falar de onde estão acompanhando. E quem tiver perguntas, eu não vi aqui, o Diogo, chegou alguma pergunta para elas. Muitas mensagens chegando, como é o caso da Vivian, que é lá de Lauro de Freitas, na Bahia. Lá é canal 14, também está mandando beijo. legal que o pessoal está mandando beijos. E a Lene está assistindo de Goiás, canal 40, lá em Goiânia. Olha, é Goiânia, é Curitiba, é Bahia, é Rio de Janeiro, São Paulo, Osasco, Guarujá, Litoral. Muita gente chegando aqui. Por enquanto, não temos nenhuma pergunta. Vamos colocar as imagens que as meninas trouxeram, né? Sim, a gente trouxe algumas ideias, porque o que é interessante, a gente vê hoje que no artesanato a gente chegou com muitos produtos que são sustentáveis e que podem ser agregados à sua produção de peça. Então, hoje a gente já tem alternativas de tecidos, de fios, de... Por que que a gente... Olha a roupa, isso é roupa, né? Isso é roupa, é crochê e uma bolsa feita. Por que que a gente está insistindo tanto no falar isso? Porque quando você agrega que o teu produto é sustentável, você agrega valor a ele. Ele é feito à mão, sustentável. E que você segue as tendências, que você sabe o que está acontecendo. É um selo de qualidade. É, isso é um selo de qualidade. E mostra também o que você estuda. Quando a Maria estava falando lá que ela treina todo dia, então a gente estuda todos os dias também. O artesanato, ele precisa saber o que aconteceu. Essa bolsa que a gente está mostrando aí, ela é uma bolsa feita à base de banana, de fibra de banana. E quem está... Essa bolsa é o modelo da Estela McCartney, que é uma grande designer de moda de Londres, que já pega essa moda, essa tecnologia de um produto, hoje a gente tem folha de moda. Para ser uma alternativa ao couro, para ser uma alternativa ao sintético. Você tem hoje o de abacaxi, que é o Pinatex, tem o da banana, tem várias fibras orgânicas que elas decompõem muito fácil no meio ambiente. Então, por isso que ela tem esse agrega. E provavelmente essa bolsa, ela é praticamente quase toda feita à mão. Legal, né? Tem um... Agora, o que eu percebo também, Bete e Favre, é que a gente vê o artesanato muito indo para peças decorativas. Sim, também. Para casa, né? Nunca o artesanato teve tanto dentro da nossa casa. Eu não sei se você foi no Casacor. Não cheguei. Então, dentro da Casacor, eu tomei uma super surpresa grata. Dentro das decorações, os ateliês inseridos dentro da decoração. Então, tinha ateliê de cerâmica, então, você vê, a sala, o teu cuia, aquele negócio de ficar girando cerâmica para fazer. O torno. O tear, o pessoal da aquarela, então, fazia parte, o ateliê fazendo parte realmente da casa da pessoa. Olha aqui na decoração, tem macramê. Isso, isso. E o interesse dos profissionais em destacar que o trabalho artesanal está em evidência. Mostrar que eles realmente estão seguindo essa tendência. Todos os tecidos de trama em geral para tudo, tanto decoração quanto moda, tricô, crochê, tear, macramê, eles estão realmente feitos, eles estão realmente no... Essa semana, o Dudu Bertolini fez um baita... Dudu está fazendo um trabalho de disseminação. Uma baita divulgação sobre o crochê, explicando qual é a relevância do crochê. E é interessante, a gente, cursos de empresas de moda especializada, aulas, onde hoje o artesanato é pauta desses cursos. Que legal. Então, e a gente detém tudo isso na mão, nós detemos o que eles mais precisam, que é a técnica. O Canal Craft também tem um grupo, né? Está aparecendo o Canal Craft, já queria aproveitar e convidar o pessoal, porque vocês têm um curso, né? Sim. E também tem um livro, né? Que é para o pessoal poder baixar, né? Então, a gente foi obrigado a chamar de curso, doutor, mas na realidade ele é um guia, o Guia de Tendências do Artesão, que são quatro books e aí são como grandes matérias comentadas, que essa é a nossa especialidade, né? Que é traduzir o que é tendência para a linguagem artesanal e para o que é possível em trabalhos artesanais. Então, a gente tem quatro encontros. Voltado para o artesão? Totalmente voltado para o artesão e principalmente o artesão que empreende, mas ele também abraça o artesão que faz por hobby. E a gente tem selo para o ateliê, para quem estiver assistindo. E também a gente tem agora três bônus, né, Beth? Sim, agora além das quatro aulas, de que a gente vai fazer os quatro volumes de e-book, a gente agregou, justamente por ser uma tendência no mercado, um volume onde a gente vai dar uma explicação extra sobre o que é inteligência artificial, como você aplica ela dentro do artesanato, uma outra aula sobre o chat GPT, como você usa o chat GPT a favor do teu artesanato, das tuas postagens e do Canva, que é aquele instrumento, aquele aplicativo para você criar as suas artes. Por que a gente acha importante, relevante e tão importante para o artesanato? Porque quando você consegue dominar a técnica, a tecnologia, você ganha tempo para ficar no ateliê que é muito mais divertido. Essa é a coisa. Tem que usar ele a favor, não tem? O cupom para o ateliê. Aí é o canalcraft.com.br é o site. É o site. O canalcraft.com.br tem que colocar o cupom ateliê 10. Ateliê 10, vai ter 10% de desconto. E o QR Code vai direto, tá vendo o QR Code? Tá aqui, ó. Isso. Do meu ladinho aqui, ó. Tecnologia a favor, ó. Abre a câmera do seu celular que você vai direto para o site delas. Muito tendência ateliê na TV. E aí coloca o seu cupom que é ateliê na TV, ateliê 10. Tudo junto. É importante destacar, eu falo que o artesanato é literalmente a profissão mais antiga do mundo. E eu acho que a única profissão que depois de tudo que a gente tem estudado, visto sobre a inteligência, eu acho que é a única profissão que fica com certeza. Ah, não, não. Eu espero que... O artesanato é o artesanato. É, não, imagina. Então eu vou trocar a apresentadura aqui e logo vai ter um robô falando as coisas todas com certeza. E como que a gente vai acordar com a ateliê? Não, com certeza ele vai ser muito melhor que eu, mas não quero. Não, não tem o mesmo carisma. Não tem. Tem coisas que não... Vamos aproveitar, então, colocar o The Instagram também, que é canal craft oficial, porque no The Instagram também é bem lembrar que as duas fazem live direto, convidam várias celebridades, logo lá tem Dacan, vários professores, sobre bate-papo mesmo, sobre tendência, e como ajudar o artesão a ele viver de artesanato, a ele ter sucesso, a ele ter respostas. Profissionalizar o seu negócio. Você sabe que a gente tem, a gente gosta muito de falar, óbvio, né? Não somos faladeiros, mas a gente gosta muito de ouvir também. É muito importante a gente escutar a voz do artesão. Sim. O que ele tem, o que ele precisa, quais são as suas necessidades, como que é no seu local, que às vezes tem uma peculiaridade daquela região que difere da outra, compartilhar. É, o Brasil é muito grande, né? Tem muito artesanato. Vamos rapidamente colocar a Feira de Limeira que vai acontecer agora em setembro. Ah, semana que vem, nós vamos. Vocês vão também? Ah, vou passar lá. De dia 13 a 16 de setembro, em Americana, a famosa Feira de Limeira acontece em Americana. Lá na Fidan, legal falar que a entrada é gratuita, o estacionamento também é gratuito. Então, vocês aí que estão acompanhando aí, principalmente o pessoal lá de Campinas, a turma de Valinhas, o pessoal de Limeira, todas as cidades vizinhas, anote aí que do dia 13 até 16 de setembro, da meio-dia até às sete horas da noite, lá na Fidan, que é o espaço que fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 200. O que é que vai ter lá, doutor? Venda de materiais, cursos, demonstrações, tanto de máquinas, armarinhos e muitas novidades, tá? Mandar um beijo para a dona Dora e para todo mundo lá que organiza com muito carinho. Lembrando que essa é a famosa feira que acontecia em Limeira e que agora está acontecendo em Americana. E só lembrar para vocês que nós já temos as peças que serão ensinadas na 12ª edição do Festival de Cursos de Águas de Lindóia. Estou falando muito desse festival que é o nosso maior evento do ano que vai acontecer do dia 22 a 26 de novembro. Essa é a feira de Limeira, né, que eu falei para vocês. E da nossa feira, do nosso evento que vai acontecer em novembro, eu só queria lembrar que nós já temos as peças prontas que serão ensinadas lá em Águas de Lindóia do dia 22 a 26 de novembro. Então, muita gente às vezes me pergunta ah, quem serão os professores? Quais serão as peças? Já temos as 22 peças que serão ensinadas no maior evento do ano que é do dia 22 a 26 de novembro. Então, você que está acompanhando o nosso programa quer tirar dúvidas de como você pode participar dessa essa viagem que serão cinco dias se hospedando no Hotel Majestique com café, almoço e jantar. Oito cursos com todo o material incluso sem falar do karaokê, do bingo, do baile à fantasia, passear na cidade de Monticião. Então, você que está assistindo o nosso programa e ainda não se inscreveu, é bom entrar em contato o mais rápido possível junto com a nossa equipe através desse número do WhatsApp e lá vocês vão tirar dúvidas de como poder se inscrever para essa que é a nossa maior viagem do ano que, repito, será do dia 22 até o dia 26 de novembro e vocês conversem com a Nídia, com a Marta, com o Araújo e com o Eduardo e, por que não, garantam uma vaga para poder colecionar momentos de muita felicidade junto aos nossos professores. Agradecer demais aqui a Bete, a Faiga e a Maria Dantas que veio especialmente de Guarulhos para acompanhar aqui o nosso programa e agradecer você pelo carinho, pela enorme audiência. Eu falo assim, viu, meninas, que o dia só começa depois do ateliê. Até parece que a gente não fez nada antes, mas, enfim. O dia só começa depois do ateliê, então que vocês tenham uma terça-feira linda, uma terça-feira abençoada e avisa todo mundo que o Ateliê na TV está aqui pela Rede Brasil de televisão de segunda a sexta a partir das 9h15 da manhã. Manda beijos, meninas, beijos e até amanhã. Tchau, pessoal! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho